A BB Seguridade reportou lucro líquido de 1,4 bilhão de reais no segundo trimestre. O crescimento foi de 86,6% na comparação anual e de 19,2% no trimestre. O lucro foi puxado pela diminuição das sinistralidades rurais da Brasil SEG. Os melhores resultados financeiros também vieram por conta das subsidiárias. E com boas dinâmicas, a BB Seguridade alterou seu guidance para o ano e a expectativa de crescimento do resultado operacional saiu da margem de 12% a 17% e agora está entre 15% e 20%. No setor de telecom, a Claro entrou com um processo de arbitragem contra a Anatel, solicitando uma indenização de 6,6 bilhões de reais por conta dos desequilíbrios econômicos nos contratos de concessão de telefonia fixa. A questão deve se estender por mais de um ano e pode ser um evento relevante para as demais operadoras como o Vivo e Oi. Na área de energia, o Wilson Ferreira Jr. foi eleito como o novo CEO da Eletrobras. O executivo comandava as operações da Vibra, antiga BR distribuidora, e por lá foi responsável por uma série de reestruturações na empresa, como diminuição do quadro de funcionários, simplificação societária e venda de ativos não estratégicos da companhia. Com a privatização da Eletrobras, a expectativa é de que o Wilson Ferreira tenha espaço para gerar também transformações na companhia. E o Banco PAN teve lucro líquido de 194 milhões de reais no segundo trimestre. A queda foi de 1% na comparação trimestral e de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. O Banco PAN chegou a 20,9 milhões de clientes, um crescimento de 8% no trimestre e 69% na base anual. Por fim, os benefícios aprovados pela PEC dos combustíveis vão ser pagos à parcela da população que se enquadra nos programas a partir de amanhã, dia 9 de agosto. O Auxílio Brasil de 600 reais e o Vale Gás seguem um calendário com base na numeração de registro do NIS, enquanto o Vale Caminhoneiro vai ser pago aos transportadores de cargas autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas até 31 de maio de 2022. Bom, esses foram os destaques da newsletter. Genial, bom dia!